Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos falar de um componente muito interessante, trata-se do LM35, um sensor de temperatura que pode ser usado em uma variedade muito grande de aplicações, muito boa estabilidade, boa precisão e baixo custo. Então vamos falar dele, ele tem essa aparência aqui, vamos ver como é que ele funciona né, tem a aparência de um transistor do tipo BC, ele usa o encapsulamento TO92, muito comum aí a gente sabe, e tem outros encapsulamentos diferentes também que o datasheet informa, mas esse daqui é o mais comum e talvez o mais em conta. Ele trabalha com tensões de entrada na faixa de 4 a 20 volts, corrente máxima 60 microamperes, ou seja, não drena quase nada e tem uma saída analógica que é proporcional a esta razão aqui de 10 milivolts por graus Celsius, ou seja, a cada grau Celsius que aumenta, ele aumenta 10 milivolts na saída, a pinagem é bem tranquila, a alimentação VS aqui no primeiro pino olhando de frente, Vout que é a saída justamente da tensão proporcional à temperatura, saindo aqui no pino do meio, pino dois, e o pino três é o ground, é o aterramento. Então ele pode ser usado até assim isoladamente. A gente pode fazer um teste aqui no multímetro, a gente vai ver que se alimentar ele aqui de quatro a vinte volts, a saída dele aqui vai ser proporcional a cada dez milivolts um grau. Só aí já dá pra a gente utilizar ele numa variedade impressionante de aplicações, tanto aplicações diretas analógicas, como a gente vai ver aqui um exemplo, como por exemplo, ligar num Arduino e reproduzir num LCD o valor da temperatura. Ele é bem linear, né? Tem essa característica aqui de curva, sendo que aqui é a temperatura e aqui é a tensão de saída, ok? Então conforme a temperatura aumenta, a tensão de saída aumenta também, sempre nessa razão de dez milivolts a cada grau, ok? Vamos falar um pouquinho dele internamente. Bom, eu tenho alguns aqui, ó, ele tem essa aparência, como eu já falei, e nós vamos fazer uma experiência prática aqui com ele. Mas, como sempre, mostrar um pouquinho de teoria pra ver como é que ele funciona, pra gente entender o funcionamento. exemplo, em tese, esse aqui é o diagrama de blocos interno do LM35, né? Ele parece muito simples, pequenininho, o tamanho de um DC548, mas tem muito mais coisa lá dentro. Então, como é que ele funciona? Basicamente, a gente consegue enxergar aqui dois transistores, um diodo, esse aqui é o coração dele, esses três componentes, dois amplificadores aqui, operacionais, aqui um divisor resistivo, aqui uma fonte de corrente constante e aqui um circuito compensador de curvatura, hein? Isso aqui é pra tornar a curva mais linear possível, ou seja, que essa variação de dez milivolts por grau, ela seja mais constante possível ao longo da faixa de temperatura. em tese, a maioria desses LM35 podem trabalhar de menos 55 graus Celsius até mais 150 graus Celsius, o que é uma faixa bastante razoável pra muitas aplicações. Aqui, o funcionamento é o seguinte, esses dois transistores aqui, um deles, no caso seria esse, tem dez vezes a área de emissor do outro. Isso significa que, em termos de corrente, ele tem um décimo da densidade de corrente, já que essa mesma corrente passa pelos dois transistores. Isso causa uma tensão no resistor R1, que é esse daqui, que vai ser proporcional à temperatura absoluta. Essa tensão, ela vai acompanhar a razão de dez milivolts por grau, praticamente de uma forma linear. Mas, pra que seja mais linear ainda, esse circuito aqui de compensação de curvatura, tenta trazer a curva pra que seja o mais reto possível. O mais linear possível na variação da tensão em cima de R1, tá? Então, o que acontece aqui, é que essa corrente, ela é proporcional à temperatura absoluta. Esse amplificador operacional, ele garante que a tensão na base desse transistor aqui, Q1, seja proporcional à temperatura absoluta, comparado à saída dos dois transistores. Já esse amplificador aqui, do lado de cá, ele converte essa temperatura, que é medida originalmente em Kelvin, para Fahrenheit ou Celsius, para outras unidades, dependendo do modelo do LM35 que você usa. Normalmente, LM34, salvo engano, para Fahrenheit, LM35 para Celsius. E, basicamente, aqui é uma fonte de corrente constante, tá? Esses resistores são calibrados em fábrica pra ter a altíssima precisão. E, obviamente, tem vários outros componentes aqui que formam essas caixinhas. Mas esse aqui é o diagrama principal do LM35, ok, pessoal? Bom, pessoal, para testar o LM35, a gente podia fazer aqui no Arduino, ia ser muito mais fácil, né? Mas ele não teria tanta graça. A gente vai fazer aqui com o nosso famigerado LM3914, que é um circuito integrado que eu já mostrei aqui, que ele vai mostrar a variação de temperatura num bargrafo de LEDs coloridos, que você pode, inclusive, calibrar, colocar cada temperatura para um desses LEDs aqui, indicando a faixa que ele está iniciando, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei o sensor aqui nesse conector. A gente vai fazer primeiro um teste aqui, eu vou ligar. Vamos fazer um teste aqui, observando o multímetro, porque já que ele gera 10 milivolts a cada grau, eu posso entender aqui, por exemplo, 20 graus, ele vai mostrar 200 milivolts, 30 graus, 300 milivolts e assim por diante. Hoje está bem quente aqui, já estamos no verão, né? E vamos ver quanto é que ele apresenta aqui de cara. Eu vou ligar. Ok, 26 para 27, 268 milivolts, que seria 26 graus indo para 27 graus. Vou pegar aqui o soprador térmico, nós vamos soprar e observar essa variação direto aqui. Aqui o soprador térmico, vou apontar direto aqui para o LM35 e olha lá, ele subindo, subindo, 44, isso significa 44 graus, 50 graus. Fica até fácil de medir assim, né? Se você quiser montar alguma coisa com base num voltímetro, poderia calibrar. Ó, aqui seria 90 graus, 100 graus e por aí vai, ele vai até 150, né? Então, se eu tirar aqui o meu soprador, ele vai cair rapidamente. A temperatura vai diminuindo até chegar perto da temperatura ambiente. O que eu fiz aqui com LM3914 é um circuito que é indicado no datasheet do produto, tá? Ele, inclusive lá, ele tem até um bar graf duplo com dois LM3914 para fazer uma faixa bem mais detalhada, com uma resolução melhor. Aqui eu fiz apenas com dez LEDs, um único circuito integrado. Quem quiser saber como faz esse circuito com LM3914, tem, como eu já falei, um vídeo só sobre ele. Mas basicamente eu vou mostrar o esquema e vou mostrar aqui ele funcionando, ok? 39 graus. Eu não calibrei aqui o circuito, mas basicamente aqui eu tenho dez LEDs. Os LEDs estão dispostos aqui em amarelo, amarelo, três amarelos, três verdes e quatro vermelhos. E eu posso calibrar aqui através de um trim pot para dizer quantos graus eu aumento aqui, por exemplo, de dez em dez, de quinze ou de vinte em vinte graus, eu acendo uma nova faixa de LED. Um circuito recomendado lá no datasheet dele, do produto aqui, desse LM35, ele usa dois bar grafes desse. Então, ao invés de ter dez LEDs, você tem vinte LEDs. E aí você pode graduar com uma resolução melhor. Aqui, como é só um protótipo para a gente experimentar, a gente mostra aqui com dez LEDs só, mas funciona da mesma maneira, tá? O circuito é esse daqui, um circuito conhecido, prático. A diferença é que, como o sinal do LM35 é da ordem de milivolts, a gente pode ter muito ruído aí, né? Então, a gente liga um amplificador operacional, que vai aumentar essa tensão aqui, para facilitar a leitura do LM3914. O LM3914, ele acende os LEDs de uma forma de bar grafes, um atrás do outro, conforme a tensão vai aumentando. A tensão vai aumentando, ele vai acendendo o próximo LED na sequência. Esse é o funcionamento do LM3914, de uma forma bem simplificada. A entrada dele é no pino cinco, e é de lá que a gente vai direto do LM358. Pode ser um outro amplificador operacional aqui, tá? Mas esse aqui é um dos mais comuns, mais fácil de encontrar. E o LM35, com a saída dele no pino dois, vai direto no pino três do amplificador operacional, ok? O circuito, extremamente simples, né? O LM35, amplificador para jogar o sinal um pouco mais para cima, e o LM3914, que na verdade é um medidor de bar gráfico com LED, tá? Você pode botar aqui, aí a partir daqui você pode botar um Arduino, pode botar o que quiser. Na verdade, o Arduino, quando você bota aqui e coloca um programinha, nem precisa do amplificador, né? Dá para trabalhar até direto. Tem módulos aí de Arduino com o LM35, só ele sozinho, tá? Uma coisa recomendável, você botar um capacitor aqui, ó, na alimentação do LM35, para ele ficar um pouco mais estável. Eu não coloquei aqui, mas coloquei lá no circuito. Um capacitor aqui, entre a alimentação, entre o pino um e o pino três. Pode ser de cem nanofárea de cerâmico, tá? Só para dar uma estabilidadezinha maior aqui. Lembrando que esse resistor aqui do final, ele é um resistor que pode ser de meio watt para cima, meio watt, um watt, por conta da corrente de todos os LEDs aqui, se eles acenderem vários, ele vai suportar a corrente aqui, entre o VCC e essa linha dos anudos aqui, que são todos juntos. Eles são drivados pelos catodos aqui, através do LM3914, ok? Vamos ver na prática aqui funcionando, ele é bem bonitinho. Vamos lá, está com o segundo LED aceso. Provavelmente, eu poderia ajustar ele para puxar ele para o primeiro LED aqui, nesse trimpote, né? Se eu mexer aqui no trimpote, a gente vai ver. O que no trimpote, eu ajusto entre ele e aquele resistorzinho ali atrás do LM3914, eu ajusto a relação da entrada da tensão, tá? Ó, baixei para o primeiro. Então, eu posso dizer que a temperatura ambiente é em torno de 27, 28 graus, é, começa daqui. Ou eu posso vir aqui e subir um pouco, tá? Aí depende aí de como você ajustar a sensibilidade. Aí você pode alterar, tem fórmula para variar aqueles resistores ali. Ok, pessoal, então vamos lá. Tá lá, o meu bar gráfico aqui, já indicando a primeira posição, que seria, em tese, a posição da temperatura ambiente. Eu posso ajustar essa temperatura inicial no trimpote. Esse trimpote está aqui em série com esse resistor lá no LM3914, para ajustar esse range aqui, essa variação. Olha, puxei por primeiro, por segundo, por terceiro. Eu posso fazer pequenos ajustes aqui. Vamos considerar que o primeiro LED ali, ele acende na temperatura ambiente em torno de 27 graus. A gente pode calibrar isso daqui, claro. Mas aqui é só um protótipo para a gente testar. Então, vou aquecer novamente aqui e a gente vai ver ele variar a temperatura lá rapidamente, ó. Tá subindo, já tá no vermelho e chegou no último vermelho. Se eu tirar aqui da frente, ele vai cair rapidamente. Que ele altera e vai esfriando e vai descendo a temperatura dele, do sensor. As aplicações aí são muitas, né? Você pode fazer desde termômetro até sensores de temperatura de overtemp em determinados circuitos eletrônicos de precisão, né? Quando chegar na temperatura tal, ele manda o sinal e corta lá o funcionamento e por aí vai. Tem uma série de funcionalidades. Vamos de novo, aquecer aqui novamente e ver o quão rápido ele sobe ali, ó. Rapidinho foi até a última. Se essa última, essa última eu medi lá no voltímetro, deu cento e dez, cento e vinte mais ou menos, né? Que seria graus. Pra chegar a cento e cinquenta, talvez eu tivesse que reajustar aqui, recalibrar, pra fazer um range tão grande aqui, até cento e cinquenta. Ou colocar mais um LM3914 pra fazer isso de uma forma mais gradual, né? Aumentando, por exemplo, de dez em dez graus, de quinze em quinze graus, cada variação de LED, tá? Agora, você pode botar também um voltímetro analógico, calibrado, né? Com ponteiro pra indicar a temperatura, ou mesmo um medidor digital de tensão em milivolts, também calibrado, de certa forma, pra mostrar a temperatura, em vez de usar o bargrafo. O bargrafo é uma forma interessante de fazer, ok, pessoal? E tem no mercado aí também, uns conjuntos, uns blocos de LED já, todos juntinhos assim, de dez em dez, com a graduação de cores variando, em vez de botar o LEDzinho assim, solto, isolado, você pode botar, utilizar isso. Então, tem várias formas de usar o nosso LM35, tá? Tem mais um novo componente que a gente explorou aqui no detalhe, que pode ser usado aí em uma série de projetos. Você vem a fazer, ou se você encontrar um pela frente aí, que esteja sendo usado em algum circuito, você já vai conhecer e saber como funciona e como testar. Porque o teste dele é muito simples, repare, são três pinos, alimentação aqui nos pinos das extremidades, e medindo com o voltímetro ali no meio, no pino central, ele precisa estar com uma tensão da ordem de milivolts, que é proporcional à temperatura. Então, se no ambiente ali estiver, por exemplo, vinte graus, como eu já falei, vai ter que estar mostrando duzentos milivolts, isso é uma forma de você testar rapidamente o seu LM35, ok? É isso aí, pessoal. Mais um componente aí pra nossa playlist de componentes. Se vocês acharem interessante, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo, um grande abraço.